Já em Portugal, o Ministério Público vai investigar o protesto do Chega na Assembleia da República. Uma queixa anónima deu entrada na Procuradoria-Geral da República a acusar o Presidente do Chega de violar o Estatuto dos Deputados. O Ministério Público vai iniciar uma investigação ao protesto do Chega na Assembleia da República contra o fim do corte salarial dos políticos. De acordo com a CIC Notícias, uma queixa contra o Presidente do Chega deu entrada na Procuradoria-Geral da República, acusando-o de violar o Estatuto dos Deputados e de vandalizar o Palácio de São Beto. O documento pede um levantamento da imunidade de André Ventura e uma audição a Pedro Pinto na qualidade de testemunha. O Chega, na manhã de sexta-feira, colocou vários pendões na fachada da Assembleia da República contra o fim do corte nos vencimentos políticos aprovado no âmbito do Orçamento do Estado para 2025. No arranque dos trabalhos, Aguiar Branco revelou que notificou o Chega para retirar os pendões e que, se tal não fosse feito, iria pedir a intervenção dos bombeiros, o que veio mesmo a acontecer. As faixas foram colocadas nas fachadas principais e lateral do edifício. Com a descrição, Orçamento do Estado 2025 aumenta salários dos políticos, vergonha. Havia ainda faixas em tom de vermelho em montagens de fotografias do primeiro-ministro Luís Montenegro, do secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos e do líder do CDS-PP, Nuno Mel, como se estivessem a mostrar dinheiro em frente à cara. O Chega justifica o protesto com a aprovação do fim do corte de 5% dos vencimentos, que foi aplicado em 2010 no contexto da crise financeira. A proposta do PSD e CDS-PP foi aprovada com os votos contra do Chega e da Iniciativa Liberal Livre Bloco de Esquerda, abstenção do PCP e votos a favor dos demais.